Oi, meus purpurinas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Então, essa semana eu fui lá no Shopping Morumbi e gravei pra vocês um provador na Renner e na Zara também. E confesso pra vocês, gente, que eu tô muito apaixonada por uma calça na Renner. Eu acho que eu vou investir. Eu tô um pouco receosa porque a cor dela é bem vibrante. Então, é isso. Espero muito que vocês gostem do vídeo e bora lá! Começando, então, com esse primeiro look. Já coloquei esse blazer cropped, que tem essa lapela bem estruturada. Tem ombreira, tem esses botões, gente, que são perfeitos. A Zara pensa em cada detalhe. Eu provei ele no tamanho M, ele ficou bem certinho e ele tá saindo por R$699. E, sério, surreal de lindo. Coloquei essa blusinha aí que eu sempre trago pra vocês, porque eu confesso pra vocês que, assim, ela tem meu coração. Eu só não comprei ainda. Por não comprei ainda, eu provei ela no tamanho que ela é M e L junto e ela tá saindo por R$79. E essa calça, gente, perfeita. Vestiu super bem. A única coisa que eu não gosto muito é porque não tem bolso na frente. E aí, acaba marcando mais, né, ali a parte do abdômen. Então, eu não gosto tanto por conta disso, mas ela vai super bem. E eu provei ela no tamanho R$42 e ela tá saindo por R$269. Então, né, pra quem não liga pra isso, é uma calça super bonita porque veste bem mesmo. E já colocando, então, pra jogo esse cropped que tem ele, ele tem esse detalhinho mais em tricôzinho. Só que, gente, ele é muito fininho. Eu achei ele, sabe, tão bonitinho, uma gracinha. Porém, o valor dele também tá lindo. Eu provei ele no tamanho M e ele tá saindo por R$179. E pra esse próximo look, então, né, não é um total look porque eu tava com a calça e com o cropped ainda. Mas eu quis provar esse blazer que, gente, sério, quando eu vi ele, eu fiquei muito apaixonada. Eu já venho namorando ele no site, então, eu tive a oportunidade agora de provar ele. Mostrei pra vocês fechadinho como ele fica. Ele veste super bem, aberto também, ele é bem acenturado, ele tem ombreira, tem essa lapela, tem esses botões no preto com dourado. Gente, ele é perfeito. Provei ele num tamanho M e ele tá saindo por R$479. E já pro nosso próximo look, então, gente, eu estou muito apaixonada nesse cropped blazer. Eu acho que fica muito sofisticado o look, sabe? Ai, gente, sério, dá pra você usar ele tanto aberto como fechado. Eu provei esse num tamanho M e ele tá saindo por R$259. E já pra comprar esse look, coloquei esses shortinhos também, que ele é de alfaiataria, que eu gosto bastante. Eu prefiro muito mais shorts de alfaiataria, sabe? Que fica assim, gente, super confortável. E eu acho que também dá pra você, sabe, investir aí, você usar com tênis, com rasteirinha, com salto alto, sabe? Fica bom com tudo. Eu provei esse num tamanho L e ele tá saindo por R$199. E esse look eu achei uma gracinha, gente, essa blusinha, que dá tanto pra você usar ela assim, ou ciganinha também. Fica super linda. Ela tem essa manguinha mais bufantezinha, tem estrutura ali na parte do elástico. Então, assim, cai super bem, tá? Fica bem presinho mesmo. Eu provei ela no tamanho M e ela tá saindo por R$199. Compus com essa calça, que é perfeita, gente. Veste super bem. É outra calça de alfaiataria. Dá pra você compor aí vários looks, você usar com tênis. Olha como que veste atrás. E ela não é nada transparente. Nada. Vezes nada. E assim, perfeita, gente. Perfeita. Eu provei ela no tamanho M e o valor dela é R$269. E já pulando pra Renner, que eu sei que vocês gostam bastante do provador, coloquei, então, esse cropped, que ele tem essa cor de cinza escuro e tem essa manguinha princesa, que eu amo. Ele tem uns detalhes aqui na parte da barriga, que fica mais franzidinho, e eu provei ele no tamanho P e ele tá saindo por R$69,90. Mas eu acho que o tamanho M ficaria melhor em mim. E já coloquei esse cropped também, que, né, que dá pra... que eu falei pra vocês, gente. Ele segura super bem. Eu peguei ele num tamanho M e ele tá saindo por R$49,90. E esse shortinho, gente, eu queria ter pegado também a jaquetinha, porém, não tinha mais a jaquetinha. Só tinha uns shortinhos mesmo, ele faz um conjuntinho. Eu achei super bonitinho. Ele é bem fininho, bem molezinho mesmo. Eu provei ele no tamanho L e ele tá saindo por R$119,90. Já entrando nesse look, que eu confesso pra vocês, que eu disse lá no começo, que eu estou apaixonada nessa calça. Vestiu super bem. Só ficou um pouquinho larga ter provado no tamanho 40, mas não tinha mais na loja. Porém, assisti aí no site. E, gente, ai, ela é muito linda. Muito, muito, muito. Eu tô muito apaixonada nessa calça. Então, eu provei ela no tamanho 42 e ela tá saindo por R$159,90. Coloquei, então, né, pra compor o look, uma blusinha bem basiquinha de tricôzinho. Eu provei ela no tamanho M e ela tá saindo por R$69,90. Vou deixar todos os links aqui na biografia, tá bom? Pra vocês conferirem. Já, então, pulando pra esse look, que é outro look que também amei. Eu amei essa camisa, gente. Fiquei bem apaixonada. Eu estou apaixonada em camisa. E ainda mais assim, com manguinhas bufante. Tem ali os botões dourados, que eu amo. Dourado, amo. Sou apaixonada por dourado. E ela provei no tamanho M e ela tá saindo por R$139,90. E ela é 100% algodão, que eu vi lá no dia, tá bom? Coloquei, então, essa bermudinha aí, que ela tá uns shorts mais compridinho. Caiu o botão, gente. Na hora que eu fui provar, na hora que eu fui abotuar, caiu o botão. Mas eu avisei a funcionária e deu tudo certo. Eu provei ela no tamanho 42, ela vestiu super bem também. E ela tá saindo por R$139,90. E assim, né, gente? Quem não se incomoda, né? Com shortinhos curtinhos, esse é um tamanho ótimo. Me contem aqui, então, o que vocês acharam aí da calça. Se eu devo investir, se eu não devo investir nessa calça da Renner. Gente, sério. Eu achei ela muito bonita. Porém, eu deveria ter provado um tamanho menor, só que eu não achei na loja. Só que eu achei no site. Então, tá aquele assim, sabe? Aquela indecisão ainda. Mas me conta aqui o que vocês acharam. Me conta o que vocês acharam dos looks. Combinado? E se vocês ficaram aqui até o final, não esqueça de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Envia pra uma amiga, porque isso ajuda muito aqui a divulgar o canal. Combinado? Então, é isso. Beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.